Música Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realiza audiência pública para debater a portaria da Prefeitura de Rio Branco que impede a entrega de medicamentos para receitas emitidas em outros municípios. O assunto ganhou repercussão após a série de reportagens Acre Real exibida aqui na TV Gazeta. Foram reportagens produzidas pelo repórter Adailson Oliveira que levantaram o problema. Adailson foi convidado a expor a situação na audiência pública por ter detectado a falta de medicamentos em todos os municípios na série Acre Real. Assim como a prática das prefeituras de enviar centenas de receitas para serem aviadas na capital. Fato comprovado pelo secretário municipal de saúde. Muitas vezes esses carros eram colocados nas portas das nossas unidades assim que chegava a medicação e nós com a medida, com a portaria assinada, nós tomamos a medida de coibir essa situação para garantir que as pessoas tenham acesso de maneira integral, mas seja o próprio paciente e não as estruturas institucionais. Desde 2012, os municípios são obrigados por lei a investir 10% de sua receita em saúde e quase R$ 10,00 per capita na aquisição de medicamentos. A suspeita é que os prefeitos não estejam cumprindo a determinação, uma vez que a maioria das prefeituras do Acre está com a folha de pagamento dos cargos comissionados inchada. O problema dos medicamentos, ou melhor, das receitas, evidenciou um outro problema, que é a fragilidade da investigação e do acompanhamento sobre os gastos, o percentual obrigatório de gastos com a saúde, o que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa pretende ajudar a resolver. Os prefeitos do interior e os vereadores do interior não compareceram na audiência, mostrando que eles têm total desinteresse em resolver o problema de seus municípios e se eles não têm interesse, nós temos. Nós vamos provocar o Ministério Público, nós vamos provocar o Tribunal de Contas para que tome contas e saiba de onde é que está indo o recurso que vem para a compra de medicamentos. Não podemos deixar a população acriana a mercer de prefeitos responsáveis, que não queiram tomar conta da sua população. Há menos de dois meses, a Prefeitura de Rio Branco baixou uma portaria proibindo a entrega de medicamentos para receitas de outros municípios. Decisão tomada depois da tentativa frustrada de criar um consórcio de prefeituras para a aquisição de medicamentos. Ninguém se interessou e a prática de mandar buscar os remédios na saúde municipal de Rio Branco continuou. Antes da proibição, 40% dos medicamentos comprados pela saúde pública municipal iam para outros municípios. Mais ou menos assim, cada um que cuida dos seus? A responsabilidade é compartilhada. Quando eu assumo a responsabilidade e o convite, aceito o convite de um prefeito para ser secretário, a responsabilidade minha pela Constituição é de garantir de cuidar da população do seu município. Não gosto de ser cada um cuide dos seus de maneira geral, mas dentro da responsabilidade e o meu compromisso a pedir do prefeito é de que as pessoas do município de Rio Branco tenham acesso e aí cada gestor tem que olhar para as suas responsabilidades e as condições que tem para poder viabilizar a situação dos seus moradores. Os prefeitos do Alto e Baixo Acre foram convidados, assim como o de Sena Madureira. Apenas Porto Acre, a capital, compareceram. A Comissão de Saúde promove um debate desse para discutir a dispensação de medicação, a questão de recursos de medicamento para os municípios, por que não é aplicado e a gente vê uma ausência tão grande de prefeitos aqui. Inclusive o meu, eu fico muito triste, porque nesse momento ele poderia inclusive buscar ideias para poder gerir a sua pasta lá em Sena Madureira. Lamento, porque o meu município está tão desacreditado nesse sentido. A intenção do deputado Raimundino da Saúde é intermediar uma solução que não penalize nem a Prefeitura de Rio Branco, que a grosso modo não tem obrigação de sustentar a demanda dos outros municípios, uma vez que é estabelecido para cada município um percentual exclusivo para a compra de medicamentos e nem os pacientes que necessitam do tratamento independente de onde vivam. Eu espero que num curto intervalo de tempo a Comissão possa dar uma resposta, porque hoje no interior faltam medicamentos de todas as espécies. E os prefeitos geralmente falam o seguinte, nós não temos recursos para isso. A Prefeitura fechou as portas. Mas agora tem a grande pergunta, será que esses prefeitos realmente estão gastando o que falam com os remédios? Tem Prefeitura que gasta mais de um milhão de reais e falta medicamentos. Então, sim, eu espero que essas matérias tragam até agora uma visão completa de todo esse problema e que traga uma solução. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho